A estreia de Portugal no Mundial de 2018 dita uma igualdade a três bolas frente à formação espanhola, jogo em que Cristiano Ronaldo se destacou pelos três golos que marcou frente à formação do país onde ele próprio joga. Agora Portugal vai afrontar Marrocos e nós viemos saber junto do povo onolense quais é que são as expectativas que estes têm para o jogo de amanhã da segunda jornada do Grupo B. Vamos ver. O que é que achou da exibição de Portugal frente à Espanha na passada sexta-feira? Não achei muito boa, somente a defesa, somente houve lá um jogador que dizia que lhe deu alguma coisa, mas Cristiano Ronaldo tinha que ser, que os três golos que ele marcou, pelo menos o último é de um fenómeno, de um extraterrestre. Foi fantástica a exibição, fantástica. A Espanha teve um pouquinho mais para o cidbol, em princípio. Mas Portugal com aquela garra que nós temos e com Cristiano Ronaldo em grande forma daquilo, foi um espetáculo. O Ronaldo marcou três golos, que não foi mau. Vamos ver amanhã. Acho que tanto uma como a outra deram luta. Graças a Deus Portugal venceu melhor. No início até foi muito bom, só que depois o Portugal começou a enfraquecer, mas ainda conseguiu dar uma grande zapada aos nossos irmãos. Foi um bom jogo, uma boa hora passada, digo eu, e acho que se jogarem assim até ao final teremos de certeza bons resultados. Assisti de uma maneira como toda a gente e só posso dizer que foi Espanha contra Ronaldo e o Ronaldo empatou 3-3. Em primeiro não foi Portugal contra a Espanha, foi Ronaldo contra a Espanha, porque a equipa que meteu o treinador está muito desorientada, defesas não tem. Passaram muito rápido a Espanha, foi um jogo, basicamente foi Ronaldo contra a Espanha. E quanto a este jogo que se vai realizar amanhã contra Marrocos, acha que Portugal vai levar vencido à formação marroquina? Acho que sim, se jogarem a equipa e não serem ruins três uns com os outros, acho que conseguem ganhar. Estou convencido que o empate com a Espanha foi bastante positivo para o ânimo e para o afim da seleção. Portanto, tu acredita que Portugal vai levar vencido ao jogo? Acredito que sim, mas eles tenham cuidado. Espero que seja um bom jogo, não vai ser fácil, mas estou convencido que vai ganhar. Prevê um jogo difícil frente a Marrocos? Sim, é sempre difícil, não é? É imprevisível, é sempre difícil. Se aumente eu acredito que amanhã Portugal vai ganhar, depois há de jogar com o Irão e vamos passar. E depois vamos ver se temos sorte com a equipa que nos calha na frente. É um jogo difícil, agora são todos difíceis e que Portugal ganhe. Esta reportagem teve o apoio de Sólios, os melhores produtos e serviços nas áreas de manutenção e reparação automóvel. Pouco importa, pouco importa, pouco importa, se jogamos bem ou mal, acabamos por trazer a taça para o nosso Portugal. Nós somos Portugal, todos somos Portugal. Nós somos Portugal, todos somos Portugal. Nós somos Portugal, todos somos Portugal.